Alguém me disse que tu andas novamente De novo amor, nova paixão, todo contente Conheço bem tuas promessas Outras ouvi iguais a essas Esse teu jeito de falar conheço bem Pouco me importa que te beije tantas vezes E que tu mudes de paixão todos os meses Se vais amar como eu pensei É fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei Alguém me disse que tu andas novamente De novo amor, nova paixão, todo contente Conheço bem tuas promessas Outras ouvi iguais a essas Esse teu jeito de falar conheço bem Pouco me importa que te beije tantas vezes E que tu mudes de paixão todos os meses Se vais amar como eu pensei Se vais amar como eu pensei A fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei E que tu mudes de paixão todos os meses E que tu mudes de paixão todos os meses E que tu mudes de paixão todos os meses E que tu mudes de paixão todos os meses E que tu mudes de paixão todos os meses E que tu mudes de paixão todos os meses E que tu mudes de paixão todos os meses E que tu mudes de paixão todos os meses